A revitalização do museu será possível com recursos, através do Governo do Estado de Santa Catarina, Fundação Catarinense de Cultura, Poder Judiciário da Comarca de São Lourenço do Oeste. Junto ao Governo do Estado, os projetos que a gente pleiteia, é a elaboração de um plano museológico, então o plano museológico é um documento oficial do museu que vai nos dar o guia da gestão do museu, da preservação dos artigos históricos, é um documento que é elaborado e assinado por um museólogo. E junto ao Fórum da Comarca, uma pesquisa. Acerca da história local e regional, a história da colonização aqui em São Lourenço do Oeste, que foi quando o nosso museu estava ativo, até o ano de 2017, ele tinha esses traços da colonização no nosso município. Ele trata também um projeto expográfico para, junto dessa pesquisa histórica, a gente inaugurar uma exposição, tratando desses traços regionais e traços locais. O primeiro trabalho da equipe foi pegar os materiais que estavam no acervo do museu guardados. Estavam guardados desde a época que ele foi destituído, fazermos uma nova catalogação. Nesse momento a gente vai trabalhar com três acervos, que é o acervo tridimensional, o acervo documental, e também temos o acervo do jornal O Noroeste, que foi o primeiro jornal aqui de São Lourenço do Oeste, onde ele nos foi doado há algum tempo atrás. Muita gente lembra de ter visitado o Museu de São Lourenço, lembranças da década de 90, anos 2000. Ele acontecia com uma sede própria, uma casa. Nesse momento vai ser implantado na sala de exposições. Vai receber o nome do Museu Comercindo Pedersete. Existe ainda uma proposta de viabilidade no próprio plano de cultura aqui de São Lourenço do Oeste para se fazer um estudo da viabilidade para, nos próximos 10 anos, quem sabe se reconstruir a sede, como ela foi feita na época que foi usada a casa do seu Comercindo Pedersete, que representa não só a família Pedersete, mas todos os colonizadores que vieram até São Lourenço do Oeste, a nossa região, povoaram na época. Ela tinha uma construção muito típica. A gente tem, inclusive, encontrou os projetos arquitetônicos, a construção da casa, que podem ser usados como guia para esta casa. Neste momento, o museu não necessita de doações de objetos. A nova catalogação do acervo que a gente está fazendo, ele está nos servindo como guia, tanto o documental, o jornal, quanto os objetos também, para a gente pensar o norte do museu. Então, ele está tendo toda uma nova reestruturação, precisa a gente pensar a missão, a visão, os valores, porque não simplesmente um objeto, pelo fato dele ser antigo, quer dizer que ele tem uma importância histórica para este museu. Depois de a equipe saber exatamente o que o museu vai retratar, a comunidade poderá auxiliar. Pode ser que sim, a gente precise receber documentos, receber arquivos também. Uma coisa muito importante é, não necessariamente todos os objetos que tenham valor histórico para a nossa região, para a nossa cidade, precisam estar guardados no museu. As pessoas que têm álbum de fotografias em casa, inclusive a gente fez um mapeamento alguns anos atrás sobre isso, elas podem ter o acervo lá e estar informando ao museu, tem fotografias que retratam esse período de São Lourenço. Tendo a oportunidade do museu realizar uma exposição sobre o tema específico, nós poderemos pegar emprestado os materiais, o acervo. A previsão é que até o mês de dezembro o espaço fique pronto e seja liberado para visitação. Assim, a população vai poder ver de perto todas aquelas pesquisas e entrevistas realizadas para contar histórias através da vivência e de objetos.